. . . . Rapaz, mas vai ficar ruim isso aqui, hein? . 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 Que a graça e a paz de Deus estejam com todos vocês Zanini Pescador Hoje aqui Na terra natal do meu velho Do meu pai, Mauri Terra natal não, meu pai nasceu em BH Mas foi criado aqui Juiz de fora, Minas Gerais Hoje a gente está aqui No sítio do brabo Ah não tio Olha o brabo aqui Meu tio Marquinhos Zanini Esse aqui é o guerreiro Olha o guerreiro Pode vir passar a mão Olha que lindo Vamos pescar Pode vir passar a mão Se ele não fosse bom Você não ia soltar ele Laurinha Laurinha Matheusinho brabo Aqui Fala um oi para a família E está com medo do cachorro A Michele Futura esposa do Marquinhos Meu tio Tio Marcio Marcio Zanini Irmão do meu tio Marquinhos Aqui é o sítio dele Olha o que tem lá atrás Olha a família Ele lançou um desafio para mim Falou que quer ver se eu consigo pegar um peixe aqui Ele falou que tem as mães Tem uma técnica aqui Que só ele consegue pegar Estou mentindo? Não Quem vem aqui sai no zero Só pesca quando eu ensino Mas o Zanini Pescador é profissional E nós estamos esperando ele para o almoço Para pegar a mistura para o almoço É contigo mesmo O arroz já está pronto Só falta o peixe E nós vamos fazer o peixinho na onde hoje? É no tacho frito Fogão alé Aí dói até o coração Quero ver Lançou o desafio Nós vamos ver Vamos ver se a gente consegue pegar uns brutinhos Para a gente fazer um fritão Tacho top Top Daquele jeito É isso aí Que as mineradas gostam Que vocês gostam também Que eu tenho certeza Então é isso aí família Fica na tela aí Acompanha aí Vamos ver Que vai Tenho certeza Que vai dar bão demais E bora que bora Vamos embora Família Vamos apontar a tralha aqui Vou pedir uma vara de bambu para ele Para apontar a tralha aqui Vou colocar na linha 0,40 Para ver Família Eu acho que eu vou estar usando aqui Um anzolzinho chinu E aí pai Bora pescar Bora Bora pescar Vamos atrás dos brutos Aí família Anzolzinho chinu Número 3 Não precisa ser grande não Pequeno Anzol pequeno Pega peixe pequeno Peixe grande Anzol grande Só entre os brutos Mas Como a gente não sabe O tamanho dos peixes Que tem no lago Vamos ver o que que entra Trava a chuva A chuva dela pega Ela trava aqui Está vendo Só que ela fica correndo na linha Olha Olha como ela fica correndo Está vendo Só que ela trava aqui Isso daqui é o que eu preciso Vou pescar sem boia Começar sem boia Pescar no fundo Para ver no que que dá Depois a gente põe a boia Qualquer coisa Mas a princípio é isso Agora vamos Bora pescar Bora pegar os brutos agora Sim Bora lá Vai pegar um tilapão bruto Arrumado Para nós fazer um frito No tacho Na gordura De porco Bão demais Vai chegar uma pelarinha Família Olha aí O tio falou Que o portãozinho Está fechado E a chave ficou com o vizinho Que é ele que trata aqui Dos peixes Mas sabe como que é pescador Eu vou jogar É daqui Fiz uma vara mais comprida Com a boia E vamos ver Vou fazer o primeiro arremesso aqui Vou pescar com a própria ração Que ele trata aqui Família Porque Ele não me passou dica Nem nada Ele falou Quero ver Você pegar um peixe daí Vamos ver se a gente pega Desafio foi lançado Desafio dado Tem que cumprir a meta Agora Bora lá Família Vamos aqui Olha lá Família Olha lá Família Olha aí Família Olha O primeiro Está aqui na mão Já É Você me ensinou O que Fala para mim O que ele me ensinou Fala Eu quero soltar Mas não deu nem graça Primeira arremessa Vou acabar com meus peixes Vou nada Tem que soltar ele É pequeno Não Muito pequeno Não Assim não Dá um balde aí Dá um balde para manter ele vivo Eu quero soltar pai Vamos soltar ele lá Sim Olha aí família Fiotinho Mas bonitinho Olha É uma vara Bonito exemplar Olha Olha que coisa linda Olha Pai É uma vara É uma vara Que coisa linda É uma vara Que coisa linda É uma varinha que coisa linda Mãe é uma vara Olha lá a família, é outra. E aí família, outra tilapinha, pequenininha, vamos soltar ela lá, pequena, pequena, cadê o outro? Olha que da hora nadando. Atrapalhando o outro. Olha, tem dois lá. Pegamos mais um, vamos ver. Aô família, olha isso aqui, olha. Vê se pressa o trem desse, olha. Rapaz, mas vai ficar ruim isso aqui, olha. Olha, é a moqueca braba, olha. O Tacho, olha lá, está esperando. O discão de arado vai fazer no fogão, né? Na gordura do porco. Esse aqui é brabo demais. Aqui todo mundo trabalha, Michele trabalhando lá, nos temperos. Olha, tio Marquinha, olha. Olha só isso aqui. Bão demais daqui, olha. Aô, tô brabo só ali, olha. Só esperando a hora, né tio? Tô rando. Vamos demais. Vamos demais. Olha lá. Olha lá, família. Olha. Ei. Olha o bruxinho, hein. Tem até tilapé rendale aqui, você soltou? Ou nasceu? Soltei. Rendale também? Foi para a vida, família. Uhul, família. Ficou pronto o trem aqui, olha. Olha que coisa. Cê tá doido. Ó. Olha. É isso? Eita, que luxo. Vamos demais. Bora que bora. Olha aí o pratinho do homem, ó. Coisa linda, ó. Vamos demais. Bora papai. Bora papai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita, que lindo. Agora nós vamos mostrar como que tira o filé de tilapé. Filé das brutas aí. Beto. Tchau!